Olá, meus amigos do ADVJUS, como vão? Hoje vou falar da venda de coisa comum indivisível. Para início, temos que considerar o artigo 504 do Código Civil. Não pode um condomínio em coisa indivisível vender a sua parte a estranhas, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condomínio a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. No parágrafo único, sendo muitos, os condomínios preferirão o que tiver benfeitorias de maior valor, e na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida aos co-proprietários que o quiserem, depositando previamente o preço. Já o artigo 87, ainda do Código Civil, bem informa o conceito legal de bens divisíveis, possibilitando-nos, por via inversa, entender como bem indivisível aquele que não se pode fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo de uso a que se destinam. Em complemento ao conceito legal de bens divisíveis, o artigo 88 do mesmo diploma prevê que os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou vontade das partes. Assim, uma casa pode ser considerada como um bem imóvel indivisível, em destaque ao 504 ainda, aos bens imóveis rurais devemos ter em mente que se há condomínio, mas este é passível de divisão, respeitando o parcelamento mínimo das frações de áreas superiores ao módulo rural da região. No mesmo sentido, também são as lições aos bens imóveis urbanos. No mais, o artigo 504 estipula o direito de preferência do condomínio de bem imóvel, indivisível somente quando preterido por terceiro estranho ao condomínio. Por fim, a venda e compra de parte ideal de coisa comum indivisível ou terceiro estranho, sem oportunizar o corproprietário à aquisição nas mesmas condições ofertadas, não invalida o negócio jurídico. Apenas o torna ineficaz perante o condomínio que desconhece o ato. No que se refere à atuação do notário frente ao 504, a evidência de seu dever de transparência e fornecimento de informações, as partes podem optar pela lavratura do ato, lavratura da venda e compra, com prévia orientação e conhecimento das partes sobre tudo o que ali se dispõe, dele fazendo constar de forma expressa na escritura pública a ciência das partes do artigo 504 do Código Civil. Por hoje é só, meus amigos. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Um abraço!